No feriado desta última terça-feira, no município de São Domingos do Azeitão, a cerca de 190 quilômetros do município de Balsas, na BR-230, quilômetros 212, a polícia militar do município, ao realizar rondas nas mediações de um posto, avistou um veículo Fiat Strada com placa de fora. O motorista, ao avistar a guarnição, tentou sair rapidamente do local levantando suspeitas. Na abordagem, mesmo não encontrando nada no momento, a polícia militar suspeitou de algo, devido ao comportamento do motorista. Sendo assim, a polícia militar entrou em contato com a PRF, que em buscas minuciosas encontrou drogas no veículo. Ao indagar o motorista, ele demonstrou muito nervosismo. E, com as perguntas, ele não sabia, basicamente, responder, dizendo que estava indo para a Paraíba. Com isso, levantou a suspeita. A polícia militar, inicialmente, fez uma busca veicular. Inicialmente, não encontrou nada, mas considerando o nervosismo daquela pessoa, que realmente tinha alguma coisa errada naquele veículo, e que uma equipe da PRF se encontrava em São Domingo do Azeitão, foi feito um contato com a PRF, que é uma polícia mais técnica, do que diz respeito a fazer busca veicular. Foi feito esse contato, a PRF foi ao local, foi feita essa busca minuciosa e encontrado essa droga. A PRF, com a polícia militar, formou uma equipe parceira, buscando informações e realizando buscas, encontrando no compartimento, preparado para o tanque de combustível, 26 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína. A apreensão dos produtos resultaram a aproximadamente 4 milhões e meio de prejuízo para o tráfico. Bem, a nossa equipe se encontrava no local, tendo sido acionada pela guarnição lá de São Domingo do Azeitão, formamos ali, conjuntamente com a polícia militar, a equipe, e passamos a pegar mais informações com o condutor do veículo. Já tínhamos as notícias trazidas pela polícia militar, as informações trazidas, que ele havia abastecido apenas com 10 reais, o veículo, era um veículo de fora. Ele falou que iria na Paraíba, um valor de abastecimento totalmente incompatível com quem está fazendo uma viagem, um nervosismo desmedido. E aí, contrastando essas falas do indivíduo, nós passamos a fazer uma busca mais minuciosa no veículo. Logicamente que, devido a isso que já foi falado, o tanque de combustível seria um local mais suspeito de ter a droga. Já sabendo, como todos aqui são sabedores, da rota do tráfego que passa aqui no estado do Maranhão, especialmente aqui na BR-230, tendo todo esse arcabouço aí de suspeição, o veículo foi então levado até um ambiente que pudesse ser desmontado. E, ao verificar o tanque de combustível do mesmo, nossas equipes, juntamente com a Polícia Militar, já identificou que havia compartimentos dentro do tanque de combustível, sobrando apenas um pequeno espaço para que fosse depositado o combustível da viagem, o que justificava, assim, a conduta do motorista do veículo em abastecer em poucas quantidades. Foram retirados o tanque de combustível, o mesmo já possuía uma abertura secreta, vamos assim dizer, e levantando essa abertura aí, já podia ser visto o produto do ilícito. Então foram retirados ali 26 tabletes, substância análoga à cocaína, o que totalizou aí um pouco mais de 24 quilos, o que representa uma quantia aproximada de 4 milhões e meio de prejuízo que foi dado aí. E, imediatamente a essa descoberta do ilícito, né, a equipe da Polícia Militar, juntamente com a equipe da PRF, levou o conduzido até a cidade de São João dos Patos para a lavratura do flagrante. O veículo, a pessoa e a droga foram encaminhados na Polícia Judiciária para que pudesse ser prosseguido o flagrante da ação policial. A gente ressalta essa parceria que houve nessa abordagem e a gente fala que não é só nessa. Diariamente, diutornamente, nossas instituições são parceiras. A união das polícias faz enfraquecer o crime organizado. As ações da PRF, em conjunto com a Polícia Militar, também pôde ser vista recentemente nos protestos aqui na cidade de Balsas, em que nossas equipes se uniram para poder fazer a liberação da rodovia de um protesto que, logicamente, era pacífico, tá? Então, essa parceria e essa irmandade, ela existe e continuará existindo, porque nossas polícias têm o mesmo objetivo, combater o crime. Seja ele o crime comum, seja ele o crime organizado. O condutor do veículo era um homem de 36 anos de idade que foi detido e, até o momento, não deu nenhuma informação sobre a origem e para onde seria encaminhada a droga. O motorista encontrava-se sozinho no veículo, não quis cooperar informando após a descoberta da droga, ele não quis informar para onde levaria e, como já é de praxe, né? informam que depois ligariam para ele, para informar o destino exato e a pessoa que iria receber. Então, ele não deu qualquer contribuição ou informação às equipes que estavam lá. O tenente-coronel Gilberto Brito ressaltou a importância da parceria com a PRF, que contribui no fortalecimento das instituições de segurança, enfraquecendo o crime. Quando há parceria, as instituições fortalecem e a criminalidade enfraquece. Então, o Marcelo aqui é um parceiro de longas datas, né? Desde quando era comandante aqui do 4º Batalhão em Balsas. E assim a gente está continuando e vamos continuar. Fazer aqui, dar meus parabéns para a equipe da PRF pela ação. Meus parabéns também para a equipe da Polícia Militar lá em São Domingos da Azeitão, né? Pela persistência, por ter percebido a situação dessa suspeição. E que aí, trabalhando em conjunto, nós tivemos aí um êxito, fazendo essa apreensão de uma quantidade volumosa de drogas e, claro, dando um prejuízo grande para a criminalidade.